MÚSICA MÚSICA A CIDADE NO BRASIL Assista a virada tricolônica Polícia 24 horas A Força Tática tem uma informação Do indivíduo procurado pela justiça Está num local conhecido como Muniz de Souza A favela da Muniz de Souza Aqui que está no começo da escada A gente vai começar a entrar Vamos ver se ele não vai vazar por aí Entra para dentro de casa, tio Deita no chão 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 Pega o seu documento lá pra gente Por favor Tá bom Eu ia indo comprar a mortandela Para o meu menino Mortandela? É Eu na linha de cá E ela na linha de lá Ele começou a xingar eu Xingou de v**** De v**** Xingou eu E por que ela está ativa? Eu não sei Porque eu fui na casa do meu pai Dizem que eu tinha ameaçado Conversado com o marido dela Não sei Nem conheço o marido dela Aí meu irmão falou assim Não compensa se sujar a mão por causa disso Meu irmão não deixou Eu vou arrancar o cabelo dela Você acha que a agressão resolve nesse caso? Não, não resolve Quebrar as duas pernas Já pra não viver mais Ah é? As duas pernas é assim Sem perna não tem problema Não Aí vai andar quando? Não anda? Pega o seu documento lá pra mim Pega lá pra mim Pega lá pra mim Ô Chico Trajei uma camisa fria Fofoqueira Você Tá desgraçada E muito menos deu Fofoqueira Você acorda e se forra da mãe Porque você não te cuida Essa vida E se meu marido me pega e machuca eu Como é que fica isso? Você já te bateu alguma vez? Já E essa boca de rapariga Aí fica falando Piora mais ainda Ela não pode ver que ela corre Eu tenho medo de mulher agora Você acha que se vocês brigassem Quem que ia ganhar essa briga? Eu acho que seria eu Ainda mais quando eu começo a me tremer Sai de perto de mim Porque ela não deveria ter feito o que ela fez comigo Por quê? Porque agora meu marido tá estranho comigo Meu marido não fala direito comigo Por quê? Por causa dela ter falado que eu sou uma pinga ainda Eu sou, eu não nego pra ninguém Eu bebo mesmo Minha mãe me deu pinga pra sair com machos Macho dela Entendeu? Quando eu tinha um mês de vida Então isso ai já vem do meu sangue Eu não nego pra ninguém que eu bebo A orientação que a gente tem que passar pra vocês Houve uma maior entendida entre vocês aí Fofoca, sei lá o que for Não adianta ficar brigando desse jeito Não adianta ficar ameaçando a outra Que isso não vai resolver nada Pelo contrário Vai ser até pior pra vocês Tava explicando pra gente ali Esse desentendimento entre vocês O são, essas coisas Não vai levar a nada Não sei Certo, só que a partir do momento que chega Uma ameaça a outra E falar de matar Isso ai já é Não, eu sei, eu sei Pode levar uma coisa maior, entendeu? Eu sei, eu sei Amanhã eu resolvo Já conversei com o menino aqui Amanhã eu resolvo Você resolveu de que jeito? Não, amanhã eu resolvo na vida Na delegacia É Não tem medo de ir lá não, querida Amanhã eu vou na escola Eu levo meu filho Eu tenho Eu faço seu boletinho Que eu vou também Não tem problema Seguinte ó A gente tá conversando na boa aqui Eu não tô não vou não Não tô bem não Não vou não Mas vai ficar de boa também Vai ficar brigando aqui depois É a gente sair Então, é a gente sair E continuar a briga de novo, entendeu? Eu tenho a minha casa com meus tiros trancados Eu não fico bateando Se acorda às 5 horas da manhã Pra poder ficar Fufoca dos outros Vai ficar de boa Não adianta ter fofoca Você não vai levar nada O que você faz Sua vida é problema seu Que ela faz o problema dela É Mas ela não deve ter Então é o seguinte A partir do momento que essa fofocada Não quer dar pro meu marido Tarde uma vez Deixa eu falar A partir do momento que essa fofocada Vira uma coisa Vira uma ameaça Por exemplo É complicado Não precisa levar tanto Aqui é todo mundo vizinho Acaba fofoca Por mim que se ela quiser abrir as pernas do meu marido Ele que sabe Eu estou desgostosa Eu sabe Já estou com problema Com meu casamento Ainda agora que ela fez isso Agora piorou mais ainda A gente conversou com a m**** Ele vai ficar tranquila Não vai mais se pentelhar Não vai ter mais discussão Cada um na sua Entendeu? E se for preciso a gente acaba voltando aqui É o que eu falei Não pode uma fofoca virar uma coisa maior Então aqui eu estou com a gente Obrigada Fala então Tchau Durante o patrulhamento Nós fomos solicitados por uma das senhoras Que haveria tido um desentendimento entre elas Por causa de fofoca Uma difamando a outra Não quiseram acompanhar a gente da delegacia Para resolver essa situação E foram orientadas a respeito E acabou sendo reconhecido no local Vai, grandão Desce aí Encosta aqui na parede Põe a mão na cabeça Vai, dona Desce Encosta aqui, ó Não O que é esse? O que é esse? O que é esse? O que é esse? Fala pra mim Vira de frente pra mim Mão pra trás Caramba, tá A gente tem que saber fazer Ah não? Você não bebe? Irmão, na moral, né? Não preciso nem falar nada pra você, né? Tá com a mão pra trás Tem algo de ilícito dentro do seu carro? Não Nada? Não A namoral vai namorar em casa Eu tava só conversando com ela Eu tava só conversando com ela Com a minha vizinha Tava só conversando Eu sou dobro Eu tenho o cara de pateta Não, tava lá Isso, é Tavam fazendo mais do que isso, né? Ah, gente Tá ligado? Eu não tô aqui pra te chamar Só sem dar atenção, né, dona? Sim Só sem passar Então Tô pra um lugar melhor, né? Vai em casa Vai no motel Certo Não, não Passar por isso aí, ó Deu sorte que é a polícia que tá te abordando Se fosse o ladrão, né? Se fosse o ladrão, já tinha ele Tem alguma coisa de... Legal aí? Arma? Droga? Não, não Nada? Quantos anos você tem? Olha, do lado dele lá Hã? Do outro lado da bola Fica lá do outro lado aqui, ó 41? Mora aonde? Moro aqui, você vê na Rio Verde Você é casado? Sou... Solteiro Solteiro? Usa droga? Sim Vocês estão aí num lugar ermo, perigoso, certo? É... Abusamente que vocês estavam aí conversando, namorando, enfim Sem atenção nenhuma na via Tanto é que quando a viatura parou de frente pro teu carro Você não viu a viatura Eu vi Você não viu a viatura Eu tava do lado da porta aqui Foi quando você me viu E abriu o carro Então eu vou orientar vocês O policial tá terminando de fazer a vistoria Se nada for constatado Pra que vocês saiam daqui E quando forem fazer a mesma coisa Forem namorar, conversar Façam no lugar adequado Para não serem surpreendidos por ladrões Ou por... Por alguma outra pessoa que queira fazer a maldade Certo? Sem contar que determinadas coisas não se faz em via pública Não corre no... Não corre no... Não disse que vocês estavam fazendo Diz que determinadas coisas não se faz em via pública Porque pode cair aí num... Um problema sério com a justiça Com relação aí a atos obscênios e outras coisas Certo? É comum a gente encontrar e deparar em algumas situações aí pela... Pela região aqui É... Os casais namorando no interior do... Do veículo A gente faz a orientação e libera Pedindo pra que não faça mais isso porque é perigoso Vocês chegaram a brigar aqui aí? Não, claro que não Não tem motivo pra brigar Você tá machucado aí? Não E você sei que ele que é? Eu sei que ele que é Eu sei que ele que é Eu não vou igual Porque eu vou me chamei Eu vou me matar Não, não, não Não, não Eu vou me chamei Eu vou me matar Eu vou Vamos Vamos Eu não quero ficar com a vida dessa não Eu não quero ficar com a vida dessa não Eu não quero ficar com a vida dessa não Eu não quero ficar com a vida dessa não Eu não quero ficar com a vida dessa não Não, não Não, não Eu amo você Eu amo você É uma desinteligência, o Charlie 04, da desinteligência entre morador e funcionário Segundo lá, o morador chegou alterado e agrediu o funcionário Olá, boa noite, tudo bom? Boa noite, o carro falha? Estou aqui no trabalho aqui, meu, e sou porteiro aqui do edifício... Teve um pequeno probleminha que eu acabei pedindo até para o meu colega também, estar ligando para a polícia e poder estar auxiliando aqui. Tem um morador aqui do... Ele chegou meio alterado, meio bêbado, entendeu? É taxista. Chegou meio alterado, bêbado, e me agredindo com vários tipos de palavras, me xingando, me chamando de côno, sou safado, sua mulher está fazendo isso, fazendo aquilo. Falei, meu, aprende a beber, cara. Vira homem, falei para ele. Aí pegou os objetos, meu, de trabalho lá, com esse porteiro, e jogou e veio para cima de me agredir. Como ele veio para cima de me agredir, eu peguei e joguei ele. Entendeu e forrei ele para não ter nenhum tipo de problema, mas aí o que aconteceu? Ele pegou e deixou aqui o local, deixou falando e acabou indo para o apartamento dele aí. Deve ter subido, não? Subiu? É aquele bêbado lá, né? Que chegou me alcoolizado. E como ele telefonar lá e manda ele descer? Obrigado. Vai descer. Falei para ele, para ele parar de beber, porque quando a pessoa começa a beber, fica muito alterado, fica muito machão, fica querendo bater nas pessoas, entendeu? A deitação trata do senhor normal. Não, não. É tranquilo, é calado. Cumprimento ou só falta? Não, não. Ele nem cumprimenta. Ele passa direto, não fala com ninguém. Boa noite. Tudo bem? Qual o nome do senhor? Tudo bem, senhor? O que é com o senhor? Eu moro aqui, guardo meu carro aqui, e o rapaz sempre está estressando. Algumas vezes, tal, não sei o que. E tem uma valeta que fecha, fecha quando a gente sai. O dia inteiro ela está aberta. Na hora que eu entro, ele fecha. Só na hora que eu saio, ele fecha. E eu acho que a gente estressou algumas vezes, tal, não sei o que. Só que hoje eu acho que estressa, é, ultrapassou um pouco. O que nós queremos saber é o seguinte, porque a pessoa veio até, chegou a xingar ele, alguma coisa, sair, tudo bem. Isso foi a palavra dele. A pessoa está completamente nervosa, tudo bem. A pessoa veio a verificar um objeto dele, que é um raio. E o que pode acontecer? Você tem que ter um pouco mais de calma, ele está trabalhando. Não, viu? Eu estou ouvindo as duas versões, né? Analisando a missão e a dele. Ele está trabalhando aí, entendeu? Está fazendo até a proteção em você, se eu vim te dar um rapaz, que chute na porta, quebrar o objeto de baixo lá. Não, chutei porta nenhuma. Não, não chutei porta. Então, se eu tiver câmera lá, vai ver que eu não chutei porta. E o negócio do objeto que foi quebrado no senhor? Tudo bem. Entendeu? Isso aí, isso é um crime. É um crime de danos. Se ele quiser fazer alguma coisa, de repente, está com o senhor, com o caso de difamação ainda, ou danos, pode ser feito. Mas vai ter que querer se... E o rapaz ter me enjogado... E o que aconteceu, senhor? Então, na hora que eu saí, eu falei alguma coisa para ele, ele me pegou, me enjogou na parede do redor. Isso. Você me enjogou, não? Então, vamos fazer o seguinte, o que você vai fazer aqui? O que está fazendo é o seguinte, é num acordo. Eu não quero prejudicar ele, entendeu? Eu só queria que ele... Eu me enjogou, só isso. Para mim, está... Só tem alguma peça, eu quero prosseguir para alguma coisa. E o que você me enjogou na parede? Eu só fiz isso depois. As palavras que você me enjogou, né? Me chamou de vários nomes, chegou estressado. E que você me enjogou lá... Você pegou e chegou meio... Isso você não fala, né? Eu faço, eu faço, eu faço. Eu dei um site de um DJ, um dos melhores DJs de São Paulo. Eu dei um site para ele, para ele entrar no site de DJ, para ele trabalhar com o cara. Entendeu? Agora não sei por quê. Eu não sei. Do que surgiu, eu não sei. Ele é porteiro e trabalha de DJ. Só que a gente chega na portaria, ele abriu o portão, e ele está fazendo serviço de DJ. Ele não trabalha de porteiro. DJ e tal, não sei o que, está falando no rádio, está falando com todo mundo, tal, não sei o que, e aquele outro, papapá, papapá. A minha revolta não é, é... Como ele fala, de pagar o rádio dele. Eu fiquei revoltado, eu tomei o rádio da mão dele e joguei nele de volta. Então o senhor agrediu ele. Não, eu tomei o rádio dele e joguei nele de volta, eu não vou mentir. Eu não estou mentindo. Eu não sou mentiro. Ele te empurrou e o senhor está com o rádio nele? Não, depois que ele me empurrou, eu pego o rádio da mão dele e jogo o rádio de volta na mão dele. E o rádio caiu no chão e quebrou. Ele tem que apagar o rádio dele. Se for o caso, eu apago o rádio dele. Agora que eu não admitia, é o porteiro da garagem, guarda o meu carro, tem uma coisa dessa. Você já tem algum problema com a justiça? Não, eu, eu, lá no... Lá no... O senhor já teve algum problema com a justiça? Não. O senhor não recorda nada que o senhor respondeu nada? Não, a justiça é nada. É porque quando o senhor não compõe que o senhor tem problema com a justiça. A única coisa que eu tenho, que eu assino todos os meses... O senhor já foi preso? Não, pode ser nenhum. Você foi julgado? Não, não pode ser. Então, por que o senhor está assinado? Não é hipótese nenhuma. É aqui no... No fórum. No fórum? Mas por que? Foi na... No voltando da rádio elétrica. Tá, aí o senhor vinha vindo a climação, o que aconteceu? Entendeu? Aí um aviator parou... Pegou o senhor alcoolizado? Isso. Ah, tá. Um dia de domingo, a tarde. Tá, então o senhor foi atuado por embriaguez e volante. Isso, exatamente. Está assinando até hoje? Até hoje. Só isso, mais nada. O senhor continua bebendo dirigindo ou o senhor já está dizendo... Não, senhor. Não bebe mais, está tranquilo? Não, estou em casa. Boa noite. Mas dirigindo? Boa noite. Ó, filho. Vem? Bobagem. Não é do alemão, né? Não, esquece isso aí. Deixa eu ir para lá, eu dou o dia para ele arrumar o rádio dele. Esquece. Deixa eu precisar de ocupar a cabeça de vocês com coisa boa. Não fique quebrando a cabeça com bobagem, não. Não fique quebrando a cabeça com bobagem. Não fique quebrando a cabeça com bobagem. Não vale a pena, meu amigo. Vai por mim. Ô, boneco, toma o dinheiro. Vai arrumar o seu telefone, acabou, bicho. Esquece aí, já era. Toma aqui. Tudo certo com o senhor? Está tudo certo. Não tem nada errado aí. Vai encerrar por aí. Já era? Vou pegar. Esquece. Meu amigo, esquece isso. Fica cegado. 60% a mais e a menos. Vai ficar incomodando o pessoal que poderia estar resolvendo coisa mais importante. E o senhor, o que o senhor fala? Em questão, o senhor está tudo certo, Ricardo. Está tudo certinho. Quer prosseguir devido a se machucar, dessa lesão, ou está tudo certo? Você acha que vale a pena? Enfrenta alguma coisa? Depois eu converso com ele e a gente resolve. Mas você entendeu? Tudo certo? Tranquilo. Vamos descansar aí. Então, está resolvido. O senhor vai descansar. Boa noite. 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 Obrigado. Obrigado. Tudo de bom. Obrigado. Valeu. Obrigadão. Sou DJ. Sou DJ das Juceiras do Funk. Eu sou porteiro aqui e sou DJ também, né? Você só toca ou você canta também? Não. Eu toco e às vezes canto também. Cheia de tesão. Cheia de tesão. É essa música da Juceira. E tem a outra também que é... Ai, como eu estou bandida. Ai, como eu estou bandida. Tchau, tchau. Por isso é 24 horas. É nóis. O Copom erradiu briga, agressão, certo? Briga de casal. Vamos chegar ao local para averiguar se teve agressão entre casal e o que está acontecendo. Não é que ela está não misturada, sabe? Qual o problema? Parece que não está acontecendo nada. Negócio de família, mas não é nada de agressão. Não é uma coisa que está... Não está acontecendo nada. Você é? Você é parente dela? Amorada dela? Eu sou filho. Vamos lá para casa. Mas não esqueça que ela não teve nada de agressão, não. Sim, sim. Sim, sim. Ela ficou morder. Ela ficou morder. Ela estava nervosa, mas pode ficar com o filho que... Vou levar ela para casa. Vem cá, Copom. Vou levar ela para casa. Não, a gente veio de um... De um conhecido nosso aqui, na Rolando de Carlos. Aconteceu de repente, moço. Mas ela está tendo algum problema? Não, não, claro que não. Aconteceu de repente. Mas ela bebeu? A gente estava bebendo. Você mora na galera, moço. Vocês chegaram a brigar ali aí? Não, claro que não. Não tem motivo para... Você está machucado aí, moço? Não. Esse sangue aí, o que é? Esse sangue aqui eu não sei o que é, moço. Sim. Mas estou falando para você abaixar e abrir a briga. Você está machucado no ombro? Não. Está cortado? Claro que não. Não, não. Quero adotivo? Só falta. Aqui, olha. Estou machucado. A moço é muito forte, meu Deus. No princípio, é um desentendimento. Desentendimento entre a senhora e o ex, né? Mas essa impressão... Você viu que ela não foi agredida a nada? Ela só está nervosa. Ela só está nervosa? Se não houver nenhum tipo de agressão, ela tá nervosa, leva ela pra casa, certo? Faz um copo de água com açúcar pra ela, pra ela sossegar lá que fica tranquila, entendeu? Mas não teve nada de agressão não, você pode acreditar. O filho tá falando que não teve? O seu namorado, se puder acalmar ela, levar lá, não tem problema, entendeu? Entendeu? Então, você vai pra casa, mas eu como, né? Vamos. Eu vou cuidar de mim. Vai pra casa, senhor. Não, vamos, vamos. Deixa eles levar a senhora. Não, pode entrar pra casa, por favor. Eu vou aguentar. Por favor. Me jogar. Por favor. Por favor. Deixa. Não. Não, mano. Deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. Deixa ele. Você não me ama. Acompanha seu filho, acompanha seu namorado, entendeu? Acompanha os dois, vai pra casa, senta um pouquinho lá, converse um pouquinho. Daqui a pouco a senhora já melhora, vai se sentir melhor. Pra o quê? Pra o quê? Eu não vou, por favor. Eu vou me joder, eu vou me matar. Não, não. Vai, por favor. Não, não. Deixa ele. Eu vou me matar. Não vou. Vamos. Vamos. Não, não. Não, não foi isso. Não. Não. Não, não foi isso. Não. 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 Eu amo você. A senhora ali, ela bebeu um pouco, um pouco embriagada e provavelmente está com uma crise depressiva. Pelo visto ali, ela está tentando se jogar entre os veículos aí. O filho está com ela ali, está tentando acalmar ela. O namorado está com ela ali. Provavelmente eles tiveram algum tipo de atrito. O rapaz está com um pouco de sangue na camisa, mas não é nada grave. Esperar pra ver se o filho contém ela aí e caminha lá pra casa. Bom, nesse momento, a Força Tática tem uma informação que o indivíduo procurado pela justiça está num local conhecido como Murillo Souza, a favela da Murillo Souza. Esse local é um local muito perigoso, então a gente precisa montar uma célula tática. E como esse indivíduo já é procurado da justiça, a chance de ele tentar reagir ou tentar tomar alguma medida de justa agressão contra os policiais, a gente tem que estar preparado. A gente está monitorando ele num local um pouco mais alto e até onde a gente sabe, ele está pelo local ainda e não saiu de lá. Então ele tem uma equipe posicionada, caso ele saia de lá, essa equipe já faz a detenção dele. Mas nós vamos tentar fazer uma detenção com a equipe de Força Tática utilizando uma célula tática. A gente tem aqui agora um centro de consulta embarcado da Polícia Militar. A gente digitou agora o RG desse indivíduo que pra gente na denúncia constava como procurado. Eu vou digitar e ver se realmente ele consta como procurado no nosso sistema. Já coloquei aqui o RG dele, vou apertar consultar. Ele faz a busca no nosso sistema e já aparece em vermelho bem forte pra gente aqui ó. Informações da Secretaria de Assuntos Penitenciários, evadido. Informação criminal, ele contém informação criminal. Informações de captura, transferido. Ele foi transferido. Ele consta como procurado nesse último sistema prisional que ele passou. Esse sistema, ele contém várias informações que auxiliam a Polícia Militar. No caso dessa equipe de Força Tática, algumas informações importantes que demonstram a periculosidade do indivíduo. Quando eu clico aqui no nosso sistema interno, eu sei que ele tem vários delitos. Ele tem furto, ele tem o porte de drogas, porte ilegal de armas, roubo e tráfico de drogas. A equipe está no começo da escada, a gente vai começar a entrar. Vamos ver se ele não vai vazar por aí. A equipe está subindo, está subindo. A equipe está subindo, está subindo. Até 둘. Porém, você fica aqui depois. Eu tô falando de casa, meu irmão. Se fale da sua casa aí, fecha morte. Fecha morte aí, fecha morte. Entendeu? Deita no chão. Deita no chão. Deita no chão. Deita! Ele tá no chão, fica frio. Armada aí, meu. Tem alguma coisa contigo aí? A droga tá lá na munilha. Tá onde? Pera aí. A droga tá onde? Devagar, levanta. Levanta, vamos. Põe sua mão na cabeça. A joelha. A joelha, rápido. Vamos. Levanta. Abre sua perna aí. A mão na sua cabeça. Abre a perna. Tem alguma coisa contigo aí? Não, filho. Seu nome é ***? Sim, senhor. Você sabe que você tá procurando pela justiça? Sabe ou não? Sim, sim, senhor. Cadê? Cadê? Não resiste. Pera a mão pra trás. Tá devendo o corpo? Cadê? Desce aí, amor. Baixa a cabeça aí. Agora a gente vai pra delegacia. Ele tá com o mandado de prisão em aberto. Vai ser verificado agora exatamente. Quais são os artigos que ele tem, o que mais ele tem. E ele vai agora pagar na justiça o que ele deve, o resto que ele deve. E aí Qual que é o seu nome verdadeiro inteiro? P**** Você tava puxando cadê aonde? Tava puxando a entrada da rocha. Bom, após conversar com ele, ele informou pra gente que o local realmente é um local perigoso. Ele viu dois indivíduos hoje lá armados. Ele realmente visualizou dois indivíduos que estariam com revólveres. Ele conseguiu identificar dois revólveres no local. Ele confirma que o lugar realmente é um local violento que a gente já sabia. Ele também falou pra gente que saiu agora a saída de dia dos pais e não retornou. Deve um ano e meio no 155 e três anos no 157. Senhores, boa tarde. Boa tarde. Vamos lá pra um jogo, mais um jogo importante aí, Corinthians de São Paulo. Nenhum dos times estão bem colocados, bem classificados. Então, primeiramente, trabalho com a conversa, trabalho com a técnica, com a orientação. Se for necessário a repressão, vamos fazer com a técnica. Muita calma e vai dar tudo certo aí pra gente. Vai! Vai, Corinthians! Aqui é Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Gabriel! Você tá pegando um negocinho que você gosta do Japão? Por quê você gostou da menina? Porque eu não gosto do Corinthians! Porque eu não gosto do Corinthians! Ela vai de carro no Japão! Ei, então tem que sair amanhã, né velho? Como for, aqui é Corinthians! O corinthiano bebe cachaça. Cachaça pra quem? Nós bebemos whisky. Os caras estão do lado! O microfone é essa... Não é microfone! Juiz de futebol, todos os juiz de futebol deveria tomar porrada antes, durante e depois do jogo. Independente da atuação. Ele entra com qualquer intenção de prejudicar alguém. Juiz de futebol é filho de corinthiano. Eu não tô... Não tô chorando. É tudo corinthiano, né? É tudo corinthiano. Isso eu nego. Ele prejudica todo mundo. Não é São Paulinho, corinthiano, palmeirense. O juiz não tem caralho. A gente não é de reclamar muito da arbitragem. Todo mundo fala que a arbitragem ajuda a gente. A hora que acontece isso com a gente, você vê o poder do Corinthians, né velho? Caiu a arbitragem, sai presidente da arbitragem, todo mundo, meu. Corinthians, né, pô? É uma palhaçada. O que aconteceu? Conta aí pra nós. É o Coringã, mano. É o roubo. É o roubo, acho que é. Assaltaram nós, cara. Você achou justo ele ter sido afastado? Cada um tem que merece, né, cara? Ele errou, ele tem que ser cobrado. Tu não acha? Anulou três, três. Só três impedimentos nossos, cara. Pelo menos terminava empate. Eu acho que a vida de futebol é o mais difícil que tem, né? É mesmo? Tipo assim, pra uma torcida ela é ruim, pra outra ela é bom, né? Então é difícil, é difícil. Os caras é um herói. Eu acho, eu tiro eles como um herói, né? Mas é o seguinte, hoje o Tite vai chorar de novo, né? Eu deixo a chupeta pra ele pra, na hora que ele começar a chorar, ele ficar quietinho. Então essa chupeta é pro Tite, né? Naquela idade, ficar chorando na frente, eles vão... Tite! Cartão vermelho. São Paulo. São Paulo. Vocês vieram desde onde? Clínicas. São Paulo! Dependente! 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 Des ය ずොස පසරටට ංොට කරටට එය dum ඒයට කරට යනස අඳරට පෑචට ලොට ඉෙලස කතට geme chall、 ඛ඲ට එගට කාම කර න඲ කිමතසිසටටිටසට කරටොට ඹසාට ඁරට ක ිැට කිටසට ඒ Representatives ඏ඘ට තිට කි ඙ිිට ක arth� O problema é de sempre aqui, a chegada da Itacarã é aqui, né? A torcida de São Paulo chega, tem a proteção dos tapumes ali, a torcida do Polícias entrando pelo Tobogalá do Parque. A torcida de São Paulo começa a tacar garrafa, pedra, bomba. É feito um corte, um alisamento da torcida, pra não deixar aglomerar na catraca. Então é por isso que é feito esse corte e fica essa confusão aí. Porque se eles aglomerarem em cima das catracas, aí pode ter tentativa de invasão, algum tipo de tumulto ali, é um local muito confinado as catracas. Então pode ter pisoteamento, então a gente prefere fazer o confinamento um pouco antes. Se o torcedor acostumasse a chegar cedo, né? Grande parte desse problema poderia ser resolvido de uma forma mais fácil. É muita gente, é difícil controlar. Não, vai ter calma, porque senão piora a situação, entendeu? Mas tá tranquilo. O policiamento, segundo o choque, faz um trabalho legal. Vamos. 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 Vai, vai. Meu, o mês tem 31 dias. Que dia que as meninas escolheram pra estrear o filme deles? 24. Dia 24, meu irmão. Não precisa falar mais nada. Vai, Corinthians. A Polícia Militar faz a escolta aos hábitos exatamente porque ele é um protagonista que tem grande influência sobre o resultado do jogo. Então isso aí pode gerar um certo desvio de comportamento, não só do público, mas também por parte dos jogadores. O que é essa câmera que o senhor tem aqui no peito? É o programa 24 horas da Polícia Militar. Tá certo, vai mostrar aqui como é que funciona. O que é essa música? Porra, porra, porra! Ô, São Paulo! Ô, São Paulo! Nossa, o juizinho cada vez pior, viu, meu? Tá na tua cara, seu chifrudo! Bandeirinha pra ***. De novo, a arbitragem tá prejudicando o Corinthians, estão metendo a mão outra vez. Assim não dá, assim não dá tudo errado. A arbitragem não dá uma falta a favor do Corinthians. O Romário tomou um monte de falta aqui e o bandeirinha não dá. A arbitragem tá de brincadeira, assim o Corinthians não vai ser campeão nisso. Hoje nós acabamos com esse tabu aí, mano. É a minha coisa que tem quando a gente sabe. Cinco anos já, tio, mas hoje acaba. Quem vai fazer agora? Fabuloso de novo, mano. E outro do novo. Vai ser 3 a 1. Fora o baile, né, mano? Vai! 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 Vamos, não para de lutar! Vamos, vamos de golão! Para cima dos campos aí, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vai! 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 O que foi apreendido ali com a torcida de São Paulo? É, se desenhar essa galinha, né, de clássico, para evitar, assim, o confronto ou o dessabor entre as duas torcinhas. Por isso que a gente retira esse tipo de material. Então a galinha que foi presa hoje? A galinha foi presa. O que foi apreendido ali com a torcida de São Paulo? O que foi apreendido? O que foi apreendido? O que foi apreendido? O que foi apreendido? A palinha foi apreendido! O que foi apreendido? A galinha foi apreendido na worthy posição. Fui na boca, tá sem palavras, tá sem palavras, tá mais saudável. Nossa, agora é só felicidade meu, comemos galinha hoje, vamos arrepentos. Todo evento em si ocorreu dentro do esperado, tanto na chegada dos torcedores, permanência no interior do estádio e a saída, não tivemos ocorrência, não tivemos ninguém machucado e a população voltou tranquila para a sua residência. Nós estamos indo para a rua Diogo da Costa Tavares, segundo solicitações da viatura que pede apoio pelo local, está tendo uma desinteligência lá onde o indivíduo está armado com uma faca. A porta do açougue está fechada, entrou no banheiro de atuação e tem o que você pegar com dois indivíduos. Soltou assim porque todo mundo estava bem louco, puxou a faca para a mulher. É, tipo, se eu chego, estou em todo mundo. Eu me mostrei todo dia, todo, né, amigo? Você tem seus filhos pra cuidar? É. A gente tem que preservar tanto a sua família quanto vocês. É, mas só que ela começa a beber, amigão. Pensei que ela tá me traindo. O problema é esse, né? Olha, mocha, eu já tô separado dele já faz tempo. Só que ele vem aqui, né? Ele bebe, me usa a droga, ele me machucou hoje. Eu trabalho, me surtei sozinha, eu sou varredora. E ele chegou quebrando minhas coisas, juntou panela de pressão, água que tava em cima do fogão, quebrou meu armário. E é agressivo, ele me machucou. Tudo isso foi por quê, senhora? Por que começou essa situação? Eu não aceito mais ele. Aí ele tava alterado, né, devido ao álcool aí. E entrou numa discussão com a família. Eu puxei uma faca. Puxei uma faca pra mulher aí. Aí que a chegada da equipe mesmo se isolou dentro da casa, falou que se alguém entrasse e explodir. Aí nós solicitamos o apoio aí, acompanhando essa polícia militar afetada. O apoio é preciso ajudar, mas é... O senhor tá nervoso, senhor? Não é só, mas eu tô tipo, tipo, sem umidade. Sem o quê? Tipo, tem traído por outra pessoa. Ah, mas o senhor tá sendo traído? O senhor descobriu agora, ou descobriu fast step? O senhor partiu, então nessa hoje foi tipo o barco aí. Ah, hoje foi a gota d'água. É, então... O que o senhor fez hoje aí? Tipo, quer explodir, quer explodir, mas não explodir, não. O senhor falou que ia explodir? É. O senhor falou que ia explodir com o quê aí? Minha cara comi sozinho, mas pra mim isso aí não merece, né? Sou trabalhador, fiquei 18 anos preso. O senhor já ficou preso, já? É, foram três anos trabalhando. O senhor ficou preso pelo quê? É, assalto, 12, 5x5, mas paguei tudo, devo nada. 12 é tráfico, na época era o 12, né? É, mas devo nada. Quanto tempo de casada o senhor tem? 28 anos. 28 anos. Muito tempo, hein? 18 anos preso. Nesses 18 anos ela ficou auxiliando o senhor na cadeia lá? É, ajudando eu a sair agora. Aí tem uns problemas aí, tipo, chega mais rápido, esse cara tá com o outro, né? Então, tudo na cabeça, né? A parte mais difícil foi quando ele saiu da cadeia. É, a gente vai tentando, a gente vai, né, pra ver se a pessoa, né, muda, né? Mas só que as drogas não deixam a pessoa mudar. O senhor acha que compensa fazer isso aí que o senhor tá querendo aí? Mas a vida que eu tô vivendo, a pessoa me traída, mas ela sempre me parou, cara. É? O senhor ama a sua esposa? Eu amo. Ama ela? Eu queria morrer. O senhor é apaixonado por ela? É? É. O senhor não consegue viver sem ela? É, mas a esposa me chamou duas vezes por isso pra mim. O senhor acha que ele ama mais a droga do que a senhora? Com certeza. É porque essa luta já tem 20 anos. Ela perdeu a luta com a droga? Perdi, né? As coisas da gente são pequenas, né? A gente não aguenta muito tempo. Onde que tá a faca que o senhor tava segurando na mão? Onde é que o senhor guardou? Que lugar lá de dentro que tá pra mim achar a faca lá? Tá lá dentro. Tá na cama? É. Onde é que tá? Onde é que você deixa a faca? Não, peraí, não pega não. Não, não vem, gente, senhor. Não, não vai, gente. Vem aqui, senhor. Acompanha aqui com o policial. Vai lá. O que é? Ameaçando ninguém. Jamais ameacei ninguém. Ele me atolhou, ele me ameaçou a senhora? Foi com essa faca, ele foi pra cima dos policiais com essa faca, ele me agrediu, machucou meu rosto também. Com essa faca também ele foi pra cima dos policiais? Foi também. Mas você tá aí mesmo o senhor? Não, tem um monte de gente que fica ligando pra ela. Mas você tem de ser condom essa faca. Aí o telefone ele te liga. Quando o senhor atende o telefone dela ele desliga? É. Mas o senhor já viu alguém com ela alguma vez? Não, não vi, não vi. Mas eu tenho desconfiança. O senhor acha que o senhor não deu conta e ela começou? Foi isso, mano. Um dia a gente não vai falar assim, se ele não dá conta é melhor pegar outro. Poxa, isso não existe. Eu chego todo dia quatro horas da tarde dentro da minha casa. Eu saio quatro e meia da manhã da minha casa e vou trabalhar. Não tem nem tempo pra poder... Não, eu tenho meus filhos, eu tenho responsabilidade. Nunca, nunca. O senhor falou que explodiu a casa? Não, explodiu não. Eu não explodiu. Quer falar com a polícia? Eu vou explodir com meus filhos aqui. Não, tipo assim eu falo assim pra tipo... O senhor tava querendo assustar ela? É, tipo assustar não. O senhor não ia se matar nada? Não, jamais. Mas e esse negócio da faca aí? Eu tô três anos na rua. Mas vê se eu furei ela? O senhor não furou ela? Porque a equipe chegou antes. Não, não. Da faca eu falei assim, você vem aqui, melhor eu morrer do que me pegar a faca. Tava com a faca na mão, alegando que se a polícia entrasse ele ia furar todo mundo. Não, furaram? Ele fechou a casa e falou que se entrasse ia explodir. O mesmo vai ser conduzido até o distrito policial, juntamente com a vítima da situação aí. E se eu pegar assim, o bar vai ficar doido. Eu não gosto de ser traído não. Tô homem. Você vai descer. Tranquilão. Tranquilão. Certo? Eu sou o conno, né? Certo? Eu sou o conno. Eu sou o conno. Eu sou o conno, cara. Eu sou o conno. Eu sou o conno dos três. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Co... Eu sou o esse! Vamos... Nós estamos indo agora lá para a área da terceira companhia. O tático 015 abordou o indivíduo e com ele foi encontrado uma arma de fogo e joias que provavelmente são produto de um crime, de lixo. Eles estão fazendo deslocamento até a residência do mesmo, para tentar localizar mais alguns objetos por lá, eles não nos apoiam. Aqui é a residência do cidadão aí que foi apreendido aí com a arma e com os objetos aí, que aparentemente são produto do ilícito. Os policiais aí com a autorização da genitória do mesmo estão fazendo uma varredura no local e se localiza algum outro objeto. Achou mais algum que riu no quarto dele? Sim, uma bolsa com vários tênis zerados. Eu nem tinha visto esses tênis. Eu arrumei as roupinhas dele e depois o pessoal pegou uma bolsa lá com os tênis. Eu também não sei de onde que é. Nem tem par. É par de um, par de outro, nem sei. Pode ser que ele seja roubando mesmo? Pode ser que seja mesmo, né? Porque já pegaram ele fazendo isso aí. Sou médico ferro velho, sou trabalhadora. Ensinei eles também ser trabalhador, mas infelizmente hoje em dia tá difícil. Eu dou, põe comida dentro de casa, é o que eu faço, né? São quatro, né? Graças a Deus, assim, só ele que tá me dando trabalho. Ela prefere ver ele preso do que de repente acontecer alguma coisa com ele aí na rua? Eu prefiro ver ele salvo. E eu tenho que andar chique pra quê? Andar chique e andar quando ele tá na cadeia. Eu prefiro ficar no meio do lixo. E ter a vida dele? Ter a vida. Pelo menos eu tô livre pra mim andar, né? Tô livre pra cuidar dos outros. O negócio agora é cuidar dos outros filhos, então? É, cuidar dos meus filhos, é que eu gosto deles. É a minha vida eles, né? Mesmo ele nessa vida, eu amo muito ele, viu? Mesmo ele estando assim, ele é meu filho. A mãe tá numa situação aí. O que que eu falei pro senhor? Se eu não fazer meu corte, eu vou fazer o quê? Vou ficar moscando, é isso? É isso daí que eu tenho pra falar pro senhor. Eu calaborei aí. Agora em que parte vocês colaboram comigo? De que parte? Não tem mais. Pode levar lá na loja lá do dono. Pergunta se tem par. Não tem, não tem. Não tem porque era da vitrine. Era da vitrine. Não tem mais par não, senhor. Tu age na transparência. Não tem par não. Então, provavelmente, deve ser de vitrine, né? Fez o furto na loja. O dono da loja põe apenas um dos pés aí pra expor. E foi feito o furto e levou só um pé. O senhor tava subindo uma rua ali perto do mercadão, senhor. Tinha uma joelheria ali, senhor. Peguei ela. Vi que tava suave. Eu peguei, senhor. Daí fuga. Aí a hora que eu cheguei um pouco mais pra cá, senhor, eu peguei. O moleque me deu uma raspa, uma discreta ali, senhor. E o quê? Eu já ia subir pra minha quebrada, já. Aí no que eu ia subir pra minha quebrada, os caras me enquadram, senhor. Daí agora eu tô aí, ó. Colaborei aí, ó. Tá tudo aí, ó. Não tem mais nada, não. Ah, você e mais coisa nesse fogo aí? O quê? Eu enquadrei sozinho, senhor. E você que tava car? Enquadrei sozinho, que tava car. Quantas pessoas tinham na loja? Quantas pessoas? Tinha umas três, quatro pessoas. Chegou na loja e falou o quê? Falei, o bagulho é um assalto. Aí o pessoal já foi te dando as joias. Não, mano. Eu soquei a mão, falei pra ninguém reagir, peguei, pus o bagulho aí dentro da bolsa e saí fora. Eu não peguei muita coisa, não, senhor. Ah, mas... Só isso daí, só. Só tem isso daí. Pode até mostrar aí, ó. Não tem mais nada, não. Só isso daí, só. Mas você acha que é pouco? Não. Isso daí é alguma coisa, senhor. Você tem mais de cinco mil reais aqui em joias. Se fizer meu corre, quem que vai fazer pra mim? Essa garruxa aí que tem... sabe qual que é o calibre dela? 320. 320. 320. 32. E mato e dois. Arma de fogo. Arma de fogo. Arma de fogo. A gente vai na casa do segundo detido e vamos verificar se tem mais alguma coisa na casa dele. No princípio, ele falou que só tava dando uma condução pra ele. Só que a chave dele, a chave da casa dele, estava dentro da bolsa com a joias. Então, a gente vai verificar isso. Tem alguma coisa, né? Tem nada. Tem nada. Tem nada. Procurar tudo. Tá trancado aqui, senhor. Qual foi o seu envolvimento com essa cena aí? Tava junto com o moleque não, senhor. Tava? Na abordagem você tava onde? Tava junto com ele, eu tava dando a carona pra ele, não sabia que tava com esse negócio aí não. Na abordagem. Na abordagem. Na abordagem. Na hora que vocês foram abordados, quem que tava junto? Ele lá, o outro moleque sozinho. Ele que tava com a bolsa. É? E quem tava pilotando a bicicleta? Quem tava pedalando? Eu. Você tava dando a cara pro cara ou não tava? Tava. Tava dando a cara pro ele. Então, você tava com ele? Não, não desse negócio aí não, senhor. Calma. Nós vamos se deslocar agora pra rua. Primeiro, o 23 aí, o segundo Copom é radiado pra nós aí que... Por lá, o pai tá mantendo as crianças aí, fechado dentro da residência. E... são vítimas aí de maus tratos. Eu desci, subi, agora. Aí ele conseguiu trancar as crianças lá dentro, eu consegui soltar... Essas são as crianças? São essas que estavam lá? É. Eu consegui pegar as crianças aí, deixando a polícia. Eu subi aqui, que ele começou a gritar no meio da... Ele tem a guarda judicial das crianças? Só que vamos pegar a guarda das crianças de volta. Só que é o seguinte, para a senhora pegar a guarda das crianças, a senhora tem que, né, tem que comparecer no juiz. Eu sei, mas eu quero... A senhora pode simplesmente... A senhora não pode simplesmente... No momento, a senhora quer só o documento das crianças? E a roupa que eles vão ficar sem roupa? Ele fez assim, como ele falou assim, o ministro vai bater, não, eu chamo a polícia para você. É o seguinte, se ele realmente não estiver bíblico, estiver com a guarda da criança, tem que ir no fórum e solicitar a guarda das crianças. Por que a senhora perdeu a guarda das crianças? Porque eu tenho que ficar confessado para ele. A senhora entregou as crianças para ele, é isso? Sim. E agora a senhora quer de volta? Quero, porque as crianças vão ficar nessa rua. Do mesmo jeito que a senhora entregou, onde a senhora foi quando a senhora entregou essa criança para ele? A senhora. Exatamente. Então a senhora deve retornar no fórum e solicitar de volta a guarda das crianças, já que a senhora acha que tem condição de cuidar melhor do que ele. Então pode bater ontem, não foi o que você falou para mim? Só deu uma sentada em mim. E ele estava o quê? Ele estava pouco. Vem para mim. Mas o motivo para a senhora ir lá, a senhora conseguiu pegar essa guarda de volta. Sim. Ele trancou a gente lá dentro e ligou o gás para ela queimar tudo. Quando isso? Ontem. Ele fez tudo ontem. E por que ontem vocês não chamaram a viatura lá? Porque eu vim saber isso hoje. Ele deixou a gente trancado de lá sem telefone, sem nada. Ele veio soltar a gente hoje de manhã. Vamos lá na residência para a gente conversar com ele, para ver a versão dele lá. As crianças dela ficam com o pai e ela recebeu aí a notícia que os seus filhos estão sofrendo maus tratos, estão ficando presos dentro de casa e outras coisas mais. Mas a gente vai dar para ter uma conversa com ele e verificar se realmente ocorre esse tipo de situação. Boa noite. Senhor? Faça o favor. Faça o favor. Chega aí para a gente conversar. Tudo bem? Chega aí. Pode sair aí. Tudo bem? Boa noite. Moça, deixa eu trocar ideia com ele aí. Sua esposa está reclamando que você deixa as crianças presas dentro de casa, que você não deixa as crianças tracadas. Isso aí não. Foi o seguinte, ontem eu briguei com minha esposa, foi briga, aí ela está ali, entendeu? Foi briga com minha esposa, mas nunca maltratei meus filhos, nunca fiz nada, entendeu? Ela testemunha, ela cria os meus meninos, entendeu? Eu tenho a guarda deles, entendeu? Só que ontem eu passei do meu limite, perdi, passei do meu limite, entendeu? Foi esse o problema, foi esse. E com relação, parece que você deixa as crianças presas aí, não deixa as crianças saírem. Aí, pode perguntar ela aí. Isso acontece, senhora? Não. Inclusive, um dos maiores ali falou que realmente isso acontece, que você prende eles aí, que não deixa eles saírem, que às vezes até agride eles aí dentro, deixa sem telefone, sem nada. Bom, não sou eu que estou dizendo, amigão. Pelo amor de Deus. Quem está falando aí... Está falando. Está falando lá. Pelo amor de Deus. E é o seguinte, o senhor pode ter problema com isso daí. Vem cá, filho. Eu deixo vocês presos direto. Pode chegar aqui. Fica à vontade, vem aqui. Eu deixo vocês presos. Como é que tu faz um negócio desse com o teu pai? Eu deixo vocês presos dentro de casa. Ontem o senhor prendeu, a gente ligou fogo? Ah, detalhe, falou que o senhor ligou o gás aí, parece que queria explodir a casa com as crianças dentro. Foi intriga, foi. Eu passei do meu limite. Estou assumindo, entendeu? Essa culpa. Mas isso aí eu nunca fiz, cara. Complicado, né, meu? Isso aí é tentativa de homicídio. E aí, como é que vai fazer? E as crianças? Você vai deixar a mulher, a sua esposa e a mãe das crianças vai levar as crianças para dormir lá na casa dela? Porque do jeito que está aí, está ficando complicado, né? Não, eu vou... Olha, escuro. Como é que pode confiar numa pessoa desse jeito? Discute. Discute. Posso falar? Sim. Eu estive até entrando e... Pedi a ela para arrumar um centro de recuperação porque ela trabalha no hospital para eu ir. Certo? O senhor é dependente alcoólico? Isso. Eu vou tornar e pedir a ela para ver se ela consegue amanhã. Essa aqui ou a outra lá? Minha esposa. Ah, tá. Minha esposa. Hum. Eu vou sair dentro de casa, vou deixar ela dentro de casa com os meninos. Eu vou partir para a minha luta, fazer um tratamento e partir para o meu serviço. Entendi. Essas crianças podem dormir na casa dela aí? Pode. Pode? Pega a sua e sapato. 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 Um próximo dia útil que o senhor tiver condição aí, ir no fórum para legalizar essa situação aí, já que o senhor quer devolver as crianças para ela. Não vou devolver para ela, vou deixar com minha esposa. Com a sua esposa? Não, mas o senhor não pode. Ou fica com o senhor ou fica com a mãe. Entendeu? Se o senhor for realmente se tratar, que nem o senhor falou aí que pretende se tratar, pretende se internar numa clínica, o senhor precisa o quê? Deixar a criança com a mãe então, enquanto o senhor se trata. E quando o senhor regressar, voltar, se Deus quiser recuperar do tratamento aí, o senhor solicita de novo a guarda das crianças. A senhora pode ir. Vamos. Eu vou precisar do documento de identificação da senhora aí, do RG, se a senhora está com ele aí. Passa para mim que eu vou anotar lá. Porta, obrigado, boa noite, tá? Ontem, quando o seu pai fez o que ele fez, o que você sentiu? Eu senti que ele ia matar mesmo. Aí você precisa agora... Você quer morar ainda com o seu pai ou não? Ele é o tutor legal das crianças, no momento, né? Como ele está com esse problema aí de alcoolismo, esse tipo de coisa aí... Isso, sei lá. Como ele tem esses problemas aí, falou até que vai pedir para a outra esposa dele interná-lo numa clínica, esse tipo de coisa... Essa história eu já ouvi tanto. Isso. A senhora precisa ir no fórum, tá? Isso. Vai na vara da infância... Isso. Explica a situação e tenta pegar a guarda de volta das crianças aí para a senhora cuidar. Se ele for realmente ser internado aí, para não ficar as crianças jogadas. Isso. Tá bom? Como é que você vai cuidar do seu filho? Trabalhando, como sempre. Bora. Tchau. Tchau, tchau. Mais uma coisa aí que foi noticiada aí que o genitor da criança maltratava as crianças. Como realmente as crianças tutela dele, por motivo de segurança, nós achamos por bem retirar as crianças aí e entregar para a mãe, genitora aí, para que ela cuide das crianças, até que se resolva a situação judicial aí depois para ver quem é que vai ficar com a guarda realmente das crianças aí. Bom, senhor, estamos solicitados aí pelo comando da operação da festa da quiropita, tomando um apoio aí para tentar destruir uma via. No fim da comemoração aí da igreja, o molecada se reunindo na rua lá fazer baile funk. Eles fecham a via, não obedecem ao delegado dos policiais e, pelo jeito lá, eles tacaram garrafa nas viaturas. Nós estamos indo em apoio, juntamente com a força Tati, que arrancou do 11 aí. Estou em linha, estudos. Estou em linha, estudos. Estou em linha, estou em linha. Estou em linha. O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai! 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 10 paus em frente! Vai lá embaixo! Azulcão vem lá embaixo, olha lá! Azulcão vem lá! Siga, 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 siga! Abre! Não, vem! Segura, segura, segura! Segura, segura, segura! Segura, segura! Segura! Fica para o retaduário nossa aqui, mano. Você pode ficar para embaixo, então... Não, não, vamos para cá, retaduário aqui. A roca faz aqui, ó. Aí a gente fica aqui, ó. Rola, senhores! Rotão! Direção à direita! 10, 4 e 3! 1! Pode fazer a volta aí embaixo. Faz barulho! Faz barulho! Oh, irmão! DAESPORZEM FRÊCHE... 児! Vá enjejeu, ele faz mas da thread! Vá enjejeu! Vá enjejeu! Vá.. Vá... MEни p今天的 desc reobejo Aqui, ó. Olha ele, olha ele! Olha ele! Olha ele! Olha ele! Olha ele! Olha ele! Ô moço, não é eu não moço? Não, não, sou eu! Tá gravado você jogando garrafa na viatura. Por que que você tava fazendo isso? Fala aí, por que você fez isso? Não é eu não, moço! Por que que você tava jogando garrafa dentro da polícia? Não é eu não, moço! Não era eu não! Tá gravado! Mas não era eu não! Quer que eu mostre pra você? Não era eu não, moço! A gente não tava fazendo nada mesmo. Ela tava fazendo nada. Tô passando com a minha mãe, moço! Vem cá! Vamo pra trás! Você vai sentar aqui, na moral, sim? Não vai com você sem nada não! Vai, senta aí! Sentar na sua mão! Algumas pessoas teimam em querer fazer baile funk nessa região. Interrompemos o trânsito, tiramos o trânsito da via, deixamos um tempo ainda pra ver se o pessoal se tocava e ia embora. Não houve, não houve êxito aí na nossa tentativa. Fizemos uma linha, fomos espantando, fomos afastando a turba aí até o local mais seguro. Começaram a atacar garrafas, como vocês puderam ver, várias garrafas e várias. Quando começou a chegar perto da equipe, fizemos o uso de munição, munição de efeito moral. Tivemos aí o êxito de pegar um adolescente aí, um menor aí, infelizmente de 12 anos, Há duas horas da manhã, na rua, sem pai e sem mãe, tacando garrafa na PM. Carro, 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 carro... Qual carro? Prata? Lá na frente, lá ó, ó, lá na frente, lá ó. É elevado, é elevado. Ô, pô, ó, 300 informando, uma c**** prata, no sentido Zona Sul. E aí, ó, 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 ó. E aí, ó, ó. E aí, ó.